Olá pessoal, sou Rogério da Pesca Brasil e estou aqui de novo para responder algumas dúvidas dos nossos amigos pescadores aí em relação a molinente, esse é o assunto de hoje. A pergunta é, quais são os tipos de molinente? Na verdade não existem muitas variações, vai ter variações, a maior parte delas em tamanhos, molinentes pequenos com capacidade de linha mais reduzida, que a gente chama de molinentes para pesca com micro light, e os molinentes maiores com maior capacidade de linha e consequentemente mais poder de tração para pesca de peixes pesados. Mas além da questão do tamanho, uma coisa que se difere é os molinentes que possuem sistema de anti-reverse, é um rolamento que tem aqui interno dele do rotor que ele só gira para frente, então ele não dá aquele retrocesso quando você volta a manivela. Por exemplo, esse é um molinente um pouco mais simples, não significa que ele é inferior em termos de qualidade, mas ele não tem esse anti-reverse, então ele volta um pouco, tá vendo? Ele tem um retrocesso aqui na hora de você voltar. E os molinetes que tem o recurso desse rolamento, eles são precisos, tá? Outra coisa que influencia na qualidade dos molinetes são os rolamentos, tá certo? Quanto mais rolamento tiver, desde que eles sejam de ótima qualidade, o molinente ele vai ter, vai trabalhar mais livre, tá? Vai exercer menos força em todas as suas peças, tá certo? Então basicamente é essa a diferença entre eles. Quantidade de rolamentos, sistema de anti-reverse ou não e o tamanho dos carretéis para pescarias de peixes maiores ou menores. Basicamente com essas informações eu acho que eu consigo, vocês vão conseguir entender e vai facilitar muito na hora de vocês escolherem o seu equipamento. Grande abraço! Tchau, tchau.